Fala torcida, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede e esse aqui é o canal preferido pelo Jorge Nicola, aquele que a fonte me falou. É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre contratações, que o próprio Abel comentou sobre isso, importantíssimo. E também, Gabriel Menino quase pulou o muro, quase foi jogar na gambazada, é família. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, bora lá rapaziada, roda a vinheta. Avante família, como vocês estão? Eu estou ótimo, eu sou o Rodrigo Carta aqui do Carta na Rede, fortalece com o seu like e a sua inscrição, tamo junto. Pessoal, eu trago aqui rápido para vocês o método home office, com o método home office você vai aprender a trabalhar em casa, sem chefe, sem encheção de saco, conforme o seu tempo e tudo isso por menos de 100 pila por mês. Olha só, isso daí pode ser uma renda extra ou uma renda principal, você só precisa de um smartphone, ou então de um notebook, ou então de um computador, tudo na internet. E você aí vai conseguir uma coisa ou outra, beleza? Link aqui embaixo na descrição, bora fazer uma grana nessa crise rapaziada. Pessoal, é o seguinte então, uma das informações muito interessantes que hoje rolaram pela internet, é que o Gabriel Menino, o Gabriel Boy, ele quase foi jogar no Corinthians, olha que loucura gente, é muito louco isso. Então é o seguinte, naquela época que ele estava saindo do Guarani, indo para o Palmeiras e tal, o Guarani acabou pedindo mó grana por ele, e o Palmeiras acaba não fazendo grandes investimentos, milionários, né, para a rapaziada da base. Porque ele fala, meu, o cara vai vir aqui, o cara ele vai jogar aqui, ele vai pegar o fundamento do Palmeiras, toda a nossa estrutura, tem tudo isso, né. E até porque na base você não contrata, tipo por 5, 6 milhões, alguma coisa assim, né, um jovem promissor. Isso daí é muito normal. Então como ele acabou saindo do Guarani, né, porque não estava recebendo tudo isso, teve sérios problemas, ele já estava para ir para o Corinthians. E o João Paulo Sampaio, na hora que ele ficou sabendo disso, ele falou, pô meu, mas você veio aqui, você treinou, você fez toda, sabe, uma performance aqui dentro da nossa categoria de base, por que você vai jogar lá? Não faz sentido, isso daí foi um problema do Guarani mesmo, não foi problema nosso. Aí o Gabriel Menino entendeu a história, como iria funcionar, como estava funcionando, aí ele acabou aí pegando a liberação e veio jogar no Palmeiras. É muito da hora isso, é muito interessante e principalmente, ele poderia até ganhar mais se fosse para o Corinthians, né, a gente sabe disso. Só que você acaba vendo que principalmente, né, ele teve aí hombridade, ele teve aí, falou, não, meu, eu estava lá, não faz sentido ir para o outro, para que eu vou jogar lá no time da Marginal sem número, não é legal. Então, na minha opinião, pelo menos, eu acho que ele agiu muito bem, não só porque é o Palmeiras, mas porque o Palmeiras agiu dentro da lei, agiu de todas as normas que podem ser possíveis e colocaram aí o menino para jogar e que acabou sendo um dos jogadores principais e diferenciais ainda de todas essas conquistas que tivemos, é ou não é, rapaziada? Pessoal, e o Abel, ele também falou sobre contratações hoje à tarde na Sport TV, ele comentou um pouco sobre isso, né, e ele dialogou muito bem, o Abel falando, cara, é impressionante a diferença, né, a gente está acostumado, tipo, com os mesmos falando aqui no Brasil, treinadores, e aí vem um cara que coloca uma proposta diferente e a gente gosta muito. Então, ele falou aí, ó, é o seguinte, ó, eu sugiro os jogadores, eu tenho normalmente ali três, quatro por posições, e eles falam, ó, esse aqui não dá, por questão financeiramente, a gente sabe, por mais que você tenha grana, por mais que você tenha isso, a gente vive numa época, principalmente, né, vocês sabem o que acontece, uma grande pandemia. Então, ele falou, ó, eu tenho tudo isso aqui, e eu tenho que escolher de três opções, ele deu até um exemplo do Breno Lopes, que era, estava vindo na segunda lista, e ele falou, ó, o Breno, ele não é um centroavante, mas ele joga pela esquerda, joga pela direita e pode fazer o centroavante, ele falou, opa, polivalente, gostei, eu quero, traz pra nós. Aí, o Breno Lopes veio e a história conta, né, então, eu achei muito interessante essa história do Breno Lopes, e é o que ele falou sobre contratações hoje, hoje a gente tem isso também funcionando, ele sugere os jogadores, o Palmeiras tem o scout de muitos, e fala, ó, esse aqui que você pediu, a gente pode, ó, esse aqui não dá, esse aqui a negociação tá difícil, isso aqui tá enrolado, e tudo isso faz parte do futebol, então, eu achei interessante, mas, no mais mesmo, eles estão negociando, isso tá bem claro pela entrevista dele, ele deixou bem claro, ó, existem conversas com os jogadores, mas é questão de tempo também, a gente sabe que a gente tá enfrentando outra paralisação do futebol, talvez o Palmeiras espere aí, porque, imagina, você contrata o cara hoje, aí o cara chega, do futebol parado, aí os caras falam assim, ó, vai voltar dia 30, beleza, dia 30 é nóis, aí não volta dia 30, aí a gente vai ficar pagando salário, vai ficar pagando isso, aquilo, então, tem tudo uma conversa que tem que ser moldada aí, não é, ó, carta, não chega ninguém, ó, carta, não vão contratar, ó, carta, os caras que você falou não vieram, é, é, eu sei que não veio, mas a culpa não é minha, vai reclamar lá na rua palestra, os caras que estão negociando, os caras que estão indo pra cima, os caras que estão aí, é, vendo a melhor forma de utilizar isso hoje. Além das contratações, a gente tem que pensar também que a gente tem uma paralisação, a gente tá enfrentando isso, isso tudo acaba prejudicando, rapaziada, mas é a forma que vai funcionar, e eu não vou deixar de passar a notícia, sendo que ela tá aí, tá aí, ah, não vou falar porque não fechou, não, velho, a notícia tá aí, que nem no vídeo da tarde, ó, o Horta é isso, o Palmeiras, ele tem que pagar 4 milhões e tá tentando o empréstimo dele, pra lá na frente não ter a prioridade, o cara for bem, o cara, ó, Horta, jogou pra cacete, velho, arregaçou, engoliu o Lucas Lima, ah, beleza, então vamos contratar, acabou, velho, é isso, fechou, família? Nossa, fazia tempo que eu não usava essa camisa, hein, fala a verdade pra vocês, eu não sou muito fã, mas tá aí na coleção, vou falar, e tá agarrado, hein, isso que é pior, pandemia tá, ah, ouço, fechou, família? Tamo junto, dê uma passada aqui embaixo, nossos patrocinadores, a gente tem também a Porcolândia, e também a Connect Plus, ó, você pode assistir tudo aí, filmes, séries, jogos, tudo, não é só futebol, tem tudo, por um ótimo preço, clica aí e chama a rapaziada da Connect Plus, fiquem com Deus, tamo junto, sempre aí mais vídeos pra vocês, então, falhou!